Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, internautas, ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, Fundação Cultural Cristã e Espírita Paulo de Tarso. Uma saudação carinhosa aos estimados e estimadas e também aos nossos amigos e amigas do Clube da Fraternidade. Que estejamos em paz e assim conduzamos o nosso programa Novos Rumos de hoje. Ainda que o tema a ser abordado talvez esteja na contramão ou diria até certamente da paz que todos queremos. O ódio. O ódio é uma doença ou transtorno emocional. É uma doença contagiosa. Ela é uma emoção duplamente negativa. O ódio, quando se expressa, faz mal contra quem se dirige enquanto envenena aquele que o sente. Como doença contagiosa, é preciso pensá-la, entendê-la. E é o que nós vamos procurar, vamos procurar fazer nesse programa. Convidando você, internauta e ouvinte, para uma reflexão conosco. A depender das condições, o ódio adquire características de epidemia que se dissemina pela vizinhança, pela cidade, por um país e até por um concerto de nações. Pode ser dirigido contra uma única pessoa, contra um grupo, raça, etnia, habitantes de um país inteiro ou de uma região do planeta. Assim, os nazistas convenceram os alemães a aceitar como inevitável o extermínio de judeus, ciganos, crianças nascidas com malformações e os que manifestavam desacordo com as políticas oficiais. É uma emoção aglutinadora. Os inimigos de quem odeio estão do meu lado. Se nos aliarmos, teremos mais força para massacrá-lo. O ódio não admite hesitações, interpretações alternativas ou neutralidades. Quem não estiver conosco é contra nós. Não existe espaço para a empatia nem para o contraditório. Entre os odiadores só há certezas. E, assim sendo, recorrendo à nossa Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, de certo modo, ela complementa o que foi lido que está na Folha de São Paulo desse mês de agosto. É uma crônica de um doutor Drauzio Varela, um homem de ciência, um médico. Ele diz que o ódio é uma doença e é uma doença contagiosa. A nossa benfeitora, Joana de Ângeles, complementando, ela diz assim, o ódio é o filho predileto da selvageria que permanecem em a natureza humana. Irracional, ele trabalha pela destruição do seu oponente. real ou imaginário, não cessando, mesmo após a derrota daquele. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo por destrambelhar a delicada máquina que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser humano, torna-se de difícil catalogação. Simultaneamente, advém reações orgânicas que se refletem nas funções hepática, digestiva, circulatório, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais. A irradiação do ódio é portadora de carga destrutiva que não raro corrói as engrenagens do emissor como alcança aquele contra quem vai direcionada, caso este sintonize em faixa de equivalência vibratória. Lixo do inconsciente, o ódio extravasa todo o conteúdo de paixões mesquinhas, representativas do primarismo evolutivo e cultural. Vamos pensar um pouco, refletir, porque este é um tema, como eu disse, ainda que não muito agradável, necessário, porque nunca, como agora, fala-se o ódio. Os gabinetes do ódio, a usança com que é o uso abusivo é inconsequente e responsável das redes sociais. Há uma máquina de produzir ódio entre as pessoas, grupos religiosos, contra-religiosos, uma ideologia contra a outra, tudo isso usando as redes sociais. Pode dizer que a globalização, ela financeira e todas as demais, nasceram do progresso das tecnologias sociais, das tecnologias de comunicação. Estamos hoje online, uns com os outros, ainda que isolados fisicamente, estamos convivendo, fazendo lives, WhatsApp, Instagram, mas essa mesma rede social, esses mesmos instrumentos de comunicação que nos colocam uns conectados com outros, tem sido usado por grupos que planejam, que usam recursos financeiros de envergadura para disseminar, espalhar o ódio, para espalhar o vírus do ódio, já que, como diz o Dr. Drauzio, o ódio é uma doença emocional contagiosa, que vai se espalhando de uns aos outros e trazendo suas consequências. Examinemos. Primeiro, diz o texto da Joana de Angeles que ele é irracional, ele trabalha pela destruição do seu oponente real ou imaginário. Ele é irracional. Portanto, o que que significa? O ódio não utiliza no equipamento cerebral, sobretudo, o chamado cérebro neomamífero, que nos caracteriza a condição evolutiva atual. Não utiliza o raciocínio, o discernimento, a reflexão. O ódio é reativo, é um bate-pronto, é estímulo e resposta. segundo, ainda segundo, ainda de acordo com a nossa querida benfeitora, ela volta-se contra o outro. Há uma espécie de atitude seletiva, há um alvo, é uma energia, diz ela, é uma irradiação portadora de carga destrutiva que tem direção, uma escolha. E aqui é interessante que isso significa tomar o outro como inimigo. Primeiro, a palavra hostil que tem a ver com isso, ver no outro alguém que me é hostil, que me desperta esse sentimento de hostilidade entre mim e aquela pessoa, entre uma pessoa e outra, essa palavra hostil, hostilidade, ela tem a mesma origem da palavra hospedar hospitalidade, hostis em latim. Então, há palavras latinas que em si mesma guardam duplo sentido, um contra o outro, querendo dizer claramente a dialética do ser humano. Na nossa condição atual, nós tanto podemos amar como podemos odiar. Isso vai depender de algumas condições que se poderia chamar de maturidade emocional, que é o oposto ao adoecimento emocional, ou como a Joana de Andres chama, de primarismo evolutivo cultural, paixões mesquinhas. Então, o ódio nos remete a um passado de nós mesmos, experiências pelas quais passamos no processo antropo, sócio, psicológico e espiritual. Lá atrás, nos recuados tempos, como ela diz, no primarismo evolutivo e cultural, mal saído da condição de animalidade, colocando-nos de pé pela inteligência esta incipiente para defender, para que nós pudéssemos nos defender a nós mesmos, ao nosso grupo, ao grupo ao qual pertencíamos, nós usávamos a força, a violência, era a energia chamada cólera, ira, extravasada, de certo modo, provocada pelo medo. Era um instinto de sobrevivência pessoal e da espécie em relação àquele que era identificado como inimigo, o hostil. Então, é olhar o outro e percebê-lo como inimigo. Veja, até a Joana diz, imaginário ou real. Isso faz lembrar que a psiquiatria analisa um transtorno mental, um dos transtornos mentais, e diz que ele se torna perigoso quando num clima persecutório ou até num delírio persecutório, a pessoa que está nessa condição olha para alguém em qualquer lugar e identificar nele o inimigo. Então, ele quer, como diz a Joana, ele quer eliminar, destruir aquele que é inimigo. Ou seja, por trás do ódio está o reconhecer num outro estranho ou não de maneira real ou imaginária o inimigo. daí nasce a hostilidade. Ele me ameaça, eu preciso me defender, eu tenho que atacá-lo, eu tenho que destruí-lo. Então, isto é muito importante que examinemos. Voltando ao Drauzio Varela, nessa crônica de 1º de agosto desse ano, quando ele diz que a emoção é duplamente negativa, ele se refere, dando um exemplo, a uma moça que ele chama de Maria, que tinha uma irmã adolescente, portanto, que fora assassinada após ser estuprada. a irmã, diante da morte de um ente querido, ela se sente ameaçada, abandona a própria vida, emprego, e passa a colocar como última motivação encontrar aquele assassino, até que, de fato, o encontra e acaba assassinando-o. E é interessante o que o Drauzio Varela anota na sua crônica, o que ela diz, ela presa, condenada a 12 anos, ela diz a ele, médico, diz assim, apesar de reconhecer os reveses da perda de um bom emprego e do convívio com a família, observe o que ela diz, ela confessava, não está arrependida, se ele reencarnasse, diz ela, eu faria tudo de novo. Então, vamos continuar examinando, porque isso é um tema das ciências psicológicas, do comportamento humano, isso é um tema da psiquiatria. Ao dizer isso, tenho comigo um livro clássico do médico-psiquiatra Mira e Lopes, os quatro gigantes da alma, ele trata do ódio, ele diz, é um estudo especial do ódio, e ele diz que o ódio é a cólera em conserva, olha que coisa interessante, ele diz que o ódio ou a ira é algo mantido, conservado, ou seja, é uma atitude iracunda que se qualifica, estratifica e adquire especiais peculiaridades pela insuficiente descarga dos seus impulsos destrutivos. Veja, o que ele quer dizer? É possível a pessoa identificar o inimigo, sentir uma, essa força do ódio, essa energia do ódio contra aquela outra, e ainda assim contê-la, contê-la por algumas razões a que se refere o nosso doutor Miren Lopes. Por exemplo, a religião, a pessoa pode ser religiosa, pode ter um princípio étnico, não posso, não posso, até, não consegue superar aquela emoção selvagem primitiva, mas ele não chega às vias de fato, ele continua no plano mental, emocional, mas não toma nenhuma iniciativa física de agredir, de eliminar aquele que ele identificou como inimigo. Ou, também pode ser que ele não consiga alcançar o seu intento, o outro é mais forte, o outro é mais poderoso, tem mais poder que ele, enfim, mas também, veja, o que ele quer dizer é que ainda que isso aconteça, vai permanecer, ele vai ficar lá, sendo conservado, mantido, o tempo passa e ele permanece porque ele está cronificado. É como se fosse um barril de pólvora, sempre ali presente, talvez, em algum momento, uma faísca inadvertida faça explodir aquilo que está lá guardado, adoecendo, como diz a nossa Joana, destrembelhando o psiquismo, trazendo consequências, aí vem a medicina psicomática, ele somatiza, já que ele não pode voltar contra o outro, ele volta contra si mesmo, em mecanismos de autodestruição, ele tem, ele agride o seu próprio corpo, as funções hepáticas, digestivas, e temos aí a origem de processos cancerígenos. Eu quero lembrar de um filme que foi passado há uns anos, já tem aí mais de 20 anos, a minha vida. Era um executivo americano, muito bem sucedido, rico, poderoso, ele tomara conhecimento que iria ser pai, estava feliz, alegre, boa casa, riqueza, felicidade, bom emprego, quando quase em simultâneo a notícia que lhe felicitaria a vida e a paternidade, ele sabe que está com câncer. E ele vai buscar todos os recursos que havia na época da ciência médica com os recursos financeiros que disponha. Nada, nada iria dar conta. E a esposa que o amava, tentando ajudá-lo, pensou num tratamento alternativo e leva-o a uma rua da cidade, parece, se a memória não me falha, Nova York, num lugar meio distante onde não faria nenhum consultório de nenhum médico famoso, de nenhum grande nome da medicina e da especialidade oncológica. Ele estranha, mas como ela foi a esposa que ele amava, que o levou, ele se permitiu, chegou, adentrou o prédio, chegou no andar indicado e lá estando, ele foi levado a um consultório estranho, que não tinha nada. Quem o atendeu, pediu para ele se deitar numa maca, a pessoa se concentrou, começou a passar a mão no corpo, da cabeça aos pés algumas vezes e aí fez uma exclamação, parando as mãos no fígado, onde estava o tumor maligno. Quanto ódio! Quanto ódio! E aí, ele leva um susto e é chamado a realidade e tem que admitir que ele, há muito tempo, ele tinha esse, essa cólera em conserva. Ele odiava o próprio pai. O pai alcoólatra o maltratara, o infelicitara e ele, então, por conta disso, passou a vida odiando, com essa ira em conserva, sem expressá-la. Aparentemente, havia esquecido que casara, que encontrar a uma pessoa a quem amava era feliz, estava bem resolvido, ia ser pai. Olha aí, a relação do ódio, essa ira em conserva com o tumor maligno e no caso no filho. Bem, aqui vamos fazer um breve intervalo para, após, continuarmos. Veja, nós estamos tratando dessa doença que é o ódio, que está se espalhando por aí, contagiosa que é, sendo levada não pelos contatos necessariamente pessoais. Ao contrário do, do Covid-19 que nós nos contaminamos no contato físico, esse está sendo espalhado pelas redes que deveriam sair para trazer boas notícias e não fake news, para promover a paz, palavras amadas, está espalhando o ódio. Então, um breve intervalo de atesão. continue participando, está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, estimados e estimadas, internautas e ouvintes. Estamos de volta, Novos rumos, é o programa Rádio de Janeiro, Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, que é uma fundação cultural, como todos sabemos. E a doutrina espírita, ela é cultura. É assim que ela nasceu em solo francês, pelas mãos de um grande pensador, professor Hipólito de León de Elisar Rivai, Alain Kardec. E o nosso Herculano Pires, filósofo espírita brasileiro, também assim entendia, e como também Humberto Mariotti, um pensador argentino da nossa doutrina espírita. Até havia uma expressão muito curiosa, era assim, é como se a doutrina que nasceu nos livros, os livros chamados básicos, como o livro dos Espíritos, o primeiro, você tivesse que derrubar as prateleiras dos livros, espalhá-los como sementes de uma nova visão de vida, de mundo, uma mundividência, uma nova forma de entender o mundo, de compreender a si mesmo, uma nova perspectiva imortalista. Pois bem, essa é a nossa rádio de janeiro. Ela está cumprindo esse papel. Nosso tema é o ódio, porque ele está, infelizmente, na pauta. Os gabinetes do ódio, como eu disse, as redes sociais, os fake news, as ofensas, as mentiras, tudo orquestrado contra pessoas, grupos contra grupos. Então, o tema, como sempre, o programa Novos Rumos procura trazer à nossa reflexão esses temas de atualidade. Ainda que sejam, às vezes, temas espinhosos, como esse, tratar de ódio. Mas é importante para entender. Bom, nós vimos que o ódio é uma doença. Diz o Miri Lopes, que é um psiquiatra, é uma doença emocional. Diz também o Drauzio Varela, e acrescenta a esse médico, escritor, que é uma doença contagiosa. Ela é um vírus que se espalha. E tem se espalhado, como eu disse, pelas redes sociais. E Miri Lopes diz que o ódio é a ira ou a raiva conservada, mantida. E vejam, curioso, a palavra ressentimento, ela tem um prefixo, re, né? O que quer dizer? É sentir um sentimento velho, como se novo fosse. lá atrás, por algum motivo, é real ou imaginário, diz a nossa criatura João de Andes, eu olhei o outro e, de estranho, eu o tomo como inimigo. Percebo um clima de hostilidade. Ele me ameaça. E aí, por algo que ele fez, efetivamente, ou não, necessariamente, e aí, eu guardo, vou conservando isso dentro de mim, na minha engrenagem psíquica, ainda que eu não efetive, não ponha pra fora, não extravaze, né? Isso é ressentimento. É algo velho que permanece em mim, né? Me adoecendo, como dizem os graus, me envenenando. Ainda que eu não projeque no outro, ele me envenena. mas eu posso, em um dado momento, explodir. E é o que está acontecendo. Agora, curioso, que os analistas de atualidade estão dizendo que há dois fenômenos, há dois aspectos nesse espalhamento, digamos assim, nessa disseminação do ódio pelas redes. É que quem está fazendo isso, um pequeno grupo que tem dinheiro, que tem poder da máquina, dessas redes, que custam muito caro, faz de caso pensado, às vezes por motivos inconfessáveis, não é? E quem transmite, muitos, ou são ingênuos, que vão repetir o que recebe no seu telefone pelo WhatsApp, ou porque se identifica com isso. Aquilo que o Drauzio também disse no texto, né? Ele vai criando identificação. Uma pessoa se identifica com outra, com outra, formando uma grande rede de pessoas contaminadas pelo ódio, né? Uma rede comunitária, espalhada e multiplicando aquelas palavras de ofensa, os fake news, enfim. Mas, voltando aqui ao Miri Lopes, ele fala de alguns tipos de ódio, os ódios religiosos. Nesse momento, há alguns espalhados, né? Como, infelizmente, se está na história da humanidade através do céu. diz ele, né? O Miri Lopes, no seu livro Quatro Gigantes da Alma. Curioso, ele diz, é um paradoxo. Ele acha que o ódio, os ódios religiosos se constituem um paradoxo. Porque as religiões, até pela própria origem da palavra, diz ele, religarem, é unir, né? Deveria ser unir as pessoas, né? E não colocá-las umas com as outras. As religiões, elas falam de amor. Ao próximo, elas têm um Deus que promove o amor, né? Agora, é muito estranho, né? Que as religiões que dizem querer o bem, promover o bem, o amor, tomem o ódio de uns contra os outros. Agora, em geral, como ele aqui está examinando, esse ódio religioso é contra exatamente aquele que não é da mesma greia, como foi dito também pelo Drauzio Valera. Quem não é por mim e comigo, quem não está comigo, é contra mim, né? Então, quem não reza pela minha cartilha, quem não abraça os mesmos valores, quem não acredita no mesmo Deus que eu acredito, enfim, quem não tem as mesmas crenças acaba sendo visto como inimigo. E isso foi assim. e, infelizmente, ainda permanece. Lá, nos recuados tempos da cruzada, né, naquele período que vai longe, mas se faz ainda presente, né, é de lá uma expressão entre a cruz e a espada, né, é isso, porque era converter a cruz em espada. Os cruzados eram o nome, né, tinham no peito a cruz, eram cruzados, né, mas tinham nas mãos a espada e ia ao outro considerado inimigo dizendo assim, ou tu te convertes à minha religião ou eu te mato, né, estranho, né, estranho, ou você pensa como eu, ou você vem para a minha greia, para o meu grupo, ou eu te mato, né, justificar a morte do outro porque ele era diferente, era um outro que se negava a condição de legítimo outro. Esse outro de outra religião, de outro país às vezes, ou não, que nós tivemos lá pelo século 16 para 17 a chamada guerra dos 30 anos entre protestantes e católicos na Europa, né, então veja, a mesma raiz religiosa, o mesmo Jesus era interpretado diferentemente, e aí, o ódio entre os religiosos, né, que nega o próprio princípio da religião, e é toda uma justificativa, usa-se a crença, os valores religiosos, a ideia de Deus para perseguir, para maltratar, torturar o outro, para agredi-lo, para, como aqui às vezes ocorre, né, queimar os tempos religiosos, perseguir as religiões afrodescendentes, né, isso é o ódio, né, que é alimentado e realimentado. Um outro ódio, ele aqui examina, são os ódios raciais, infelizmente, também, tem atravessado os séculos. Ainda nesse dia, um negro foi abordado e preso por um policial, cumprindo o seu dever policial, autorizado pelo Estado, porque o policial pode usar a força autorizada pelo Estado, a força dentro da lei, dentro dos limites, né, a lei estabelece, porque o outro era considerado alguém que comeceira um crime. Mas o que ele faz? Lembrei dele, prendê-lo, até os remalos, se caso fosse, colocou-o no chão, colocou o joelho sobre o pescoço e apertou até matá-lo, né, aquele joelho sobre o pescoço, como eu já pude dizer, ele continua aí nos asfixiando a todos. É uma imagem que não se apagou, é o modelo de uma sociedade equivocada, dividida entre brancos e negros e aqueles superiores a esses, não é? A chamada supremacia branca, eles são os melhores, certos, a raça eleita, não é? E aí, isso permite, evidentemente, nessa ilusão e aí o ódio àquele policial branco matar de maneira pública, acompanhada pela mídia é um negro, né? Como também temos aí o ódio que levou a morte dos judeus aos montes em campo de concentração pelo Hitler, que ele achava que a raça dele, que ele chamava de ariana era perfeita, sadia, pura, e que, diferentemente do judeu. E assim, a história, diz Merillot, resiste esses ódios raciais, né? Lá atrás, quanto hoje, infelizmente, né? é olhar o outro como inferior. Pode ser o negro, pode ser o judeu, pode ser o índio, né? A matança que foi feita dos índios nos Estados Unidos, aqui mesmo nas Américas, né? Não só por razões econômicas, para se apropriar de suas riquezas, mas também considerando o inferior, né? O que justificaria a matança, esse ódio nessa ação. E, ainda, ele vai falar de outros ódios, o ódio político, né? Aqueles que pertencem a grupos políticos diferentes, estamos aí na Europa, como também no Brasil, com essa coisa da direita e esquerda. As direitas extremadas têm tomado, utilizado de maneira muito virulenta as redes para espalhar fake news, mentiras, ofensas, né? Ainda nesses dias, um grupo foi para a casa de um influenciador digital, ameaçando, ameaça-se, juízes, né? Dizendo que vai agredir a família, enfim. Então, essa é uma realidade triste, lamentável do ódio. agora, precisamos entender que a doutrina espírita, a cultura espírita, atende a isso desde o século XIX, examinou isto com propriedade, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, há, no seu capítulo 9, cujo título é os que são brandos e pacíficos, né? Há um capítulo, há um item que se refere à cólera, e começa assim, né? O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportar-lhes uma comparação que vos rebaça, e a vos considerar-lhes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entregar e vos acolha. Olha aqui, está claro, ele está pondo o dedo na ferida. É o orgulho, é o ego inchado da prepotência e da arrogância de ser a fé superior, melhor, de pertencer ao grupo melhor, de ser a pessoa que detém a verdade e o outro não, né? De ser o mais perfeito pela cor de pele, enfim, pelo partido político que adota. Está aqui, item 9 do capítulo 9, nasce do orgulho, né? É o ego, é o ego, é o obeso do ego, o ego inchado, né? É, o narcisismo, né? A autocentração e, nesse mesmo capítulo, o 9, no item seguinte, o 10, sobre o mesmo tema, Hanima, que todos sabemos é o pai da homeopatia, né? Ele faz uma análise perfeita sobre o óleo, porque naquela época, sobre a cólera, né? havia uma interpretação ainda de temperamentos, né? Havia o temperamento brilhoso, havia o temperamento sofreumático, né? E aí, para tentar justificar a razão da raiva e até do óleo, ah, eu não posso mudar, é assim, é uma questão orgânica, né? E ele põe abaixo, dizendo, o corpo não dá cólera, aquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde seria o mérito e a responsabilidade? Então, não podemos explicar o óleo por um desfuncionamento do corpo. Não é possível tomar isso. O óleo que está em nosso psiquismo, ele tem raízes na nossa identidade mais profunda, qual seja a de espíritos que somos. Agora, é preciso também considerar, né? Que, já que estamos falando que a doutrina espírita é uma cultura que sai dos livros e se espalha, como estamos fazendo aqui agora, pelas ondas esquizianas ou pela, usando a internet, o recurso da internet, muitos que estão ouvindo estão acompanhando, talvez, em regiões distantes, né? E agradecemos sempre essa audiência. Pois bem, o ódio, além de ser algo de pessoas, o mais grave é que ele é uma cultura que há tempos alimentada na terra. Luiz Carlos Restrepo, um nobre psiquiatra colombiano, em seu livro Direito à Ternura, ele faz uma análise muito interessante, que existe um arquétipo que tem atravessado os séculos, né? qual seja, o arquétipo do guerreiro e do conquistador. É como se todos nós fôssemos herdeiros do Alexandre o Grande, né? Então, esse é o arquétipo e conquistador. Já não usamos mais a espada em geral, mas muitos de nós, no mundo atual, globalizado, de uma economia financeirizada, como é que nós nos comportamos nos chamados mercados, né? Como executivos, como investidores. É uma guerra, usa-se muito essa palavra, é uma guerra. É uma empresa contra outra, é um país contra o outro, né? Porque permanece o arquétipo do guerreiro. Guerreiro dentro de casa, guerreiro dentro do metrô, guerreiro na rua, e quando temos um cargo que pretensamente ali nos faz superiores, porque somos obesos de ego, como aquele desembargador em Santos, nós agredimos aquele que achamos inferior. É o guerreiro de terno engravada, de unhas polidas, de sorriso bem trabalhado aí com as cirurgias que permitem os belos sorrisos, um belo corpo, belas casas, mas o velho guerreiro lá dos recuados tempos da Alexandria permanece conosco, né? Da Macedônia, desculpe, aqueles guerreiros atravessaram os setos e permanecem, né? Está dentro de nós. Por isso que eu sempre lembro da história do índio Aventura de Tibiquera, que é um livrinho para as crianças, o índio, a criança lá, ia ser iniciado já na adolescência para ser adulto. E era um guerreiro. Ele estava sendo preparado para ser um guerreiro, né? Esse era o papel dele. E aí, ele na floresta, sozinho, tropeça, tomba, bate com a cabeça e desmaia. E ele é socorrido por um menino branco que estava, que passou por ali. E ele socorre, ampara, ele abre os olhos. A primeira atitude dele era de sorrir em gratidão. Era o sentimento amoroso que vinha à tona, né? Mas ele prende o sorriso porque o guerreiro não sorriu. É isso. Nós somos guerreiros, né? Nós estamos no modelo de sociedade social e econômica, sobretudo o econômico, que valoriza isso. No século passado, na sua segunda metade, Eric Fromm, um grande pensador no seu livro Arte de Amar, ele mostra como até o amor, né? O amor nas sociedades contemporâneas foi tomado, foi apropriado por esse modelo capitalista de vida, né? Em que tudo é consumismo generalizado. Ele chama de capitalização das trocas acessíveis. Ele tem um valor do mercado, né? Que se alastrou para o entendimento da intimidade. O capitalismo moderno, diz ele, afetou não só a organização do trabalho, como a concentração anônima da riqueza e generalização de dependências sociais, de produtos que prometem uma felicidade fácil. Tudo isso alienou a pessoa de si mesma, dos outros, natureza. Então, talvez nesse período de pandemia, do Covid, com tantas mortes aqui no Brasil de sair, parece que chegamos a um platô e nele permanecemos elevado de mortes e de casos, é hora de resgatar o modelo do ser cuidado. É preciso que nós, os seres humanos, coloquemos-nos de fato numa curva histórica com essa pandemia e façamos uma reflexão que resgate o sentimento, traga de volta a ternura que aprendemos a amar, a superar o ódio, a cólera, que são doenças emocionais. E aqui, eu quero, caminhando para as conclusões, voltar ao Mira e Lopes, quando ele, corroborando com Jesus e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele, como psiquiatra, propõe, como única terapêutica para essa doença emocional, não é comprar na farmácia o remédio, ainda que um ou algum outro remédio ansiolítico possa colaborar. Ele claramente propõe, como remédio, o processo de reconciliação que é o perdão. Não é outro caminho para ele para diluir o ódio, que é o perdão. Quero concluir com isso. No perdão, diz ele, ou na reconciliação sincero, após, não só o desaparecimento da ira, como germinar de um amor. em sua forma compassiva e compreensiva. Então, é possível, como diz Haneman no Evangelho, mudar, se transformar, se deixar contaminar, não pelo ódio, mas pelo amor. E nesse processo de amorosidade, de internecimento, que é a nossa realidade profunda, né? Veja, a palavra hospi, eu disse, né? Ela fala de hospitalidade, acolhimento afetuoso do outro indistintamente, de maneira inquestionável, de maneira gratuita, incondicional, tá? A palavra hospi, que deu o sil, que tem a ver com o inimigo. Essa mesma palavra, ela, em si, fala de uma potência humana, que é uma escolha, ou eu escolho esse lado da hostilidade, da raiva, do ódio, da perseguição, da espada, ou eu escolho a outro lado, né? Que é a hospice, hospice que deu hospitalidade, acolhimento, ternura, apoio, buscar o outro, a solidariedade de quantos e tantos e quantos nessa hora de dor e sofrimento por conta da pandemia do Covid-19. É uma escolha pessoal, é uma escolha de grupo, é uma escolha de instituições, e você e eu estamos sendo convidados a essa escolha. Como a gente pode fazer a prevenção e a cura dessa doença contagiosa que é o ódio? Então, o amor pelo perdão, o perdão dilui essa doença terrível que é o ódio. O Mirilópolis diz assim, entre aquele que odeia, o agente do ódio, aquele que traz o ódio, essa energia contida, a cólera em conserva, a qualquer momento explodindo em relação ao outro, e aquele que é o alvo, o objeto desse ódio entre um e o outro, entre essas duas pessoas, ou entre esses dois grupos de pessoas, se estabelece um laço terrível que permanece ao longo do tempo. Aí ele diz, esse laço não se rompe, não se corta com violência, se dilui, se desata com o perdão. Perdonare do latim, né, dá ao outro a oportunidade que eu dou primeiro a mim mesmo, de limpar-me, de não me permitir esse adoecimento, me trabalhar, sair da arrogância, da prepotência, que vai me levando a me internecer e olhar o outro como legítimo, ele é diferente, é, ele tem outra história, outra cor de pele, né, mas isso, aí voltando, como palavra profissional, ao que está na pergunta de 141 do Evangelho do Livro dos Espíritos, quando fala da lei de liberdade. Se o ódio atual é muito por conta de ideias, combate de ideias, os guerreiros que têm as suas ideias e são contra as ideias do outro, está dito lá na 841, né, se combate uma má ideia somente, tão somente pela persuasão e pela brandura, nunca pelo ódio, nunca pela vingança, pelo ressentimento, né, essa é a proposta da doutrina espírita, essa cultura da paz, essa cultura do amor, que nessa quadra histórica que a pandemia nos coloca, faz trazer Jesus de volta, ele está conosco, como naquele entardecer, ele se veste de luz e ele proclama as bem-aventuranças e ele se merece a Carta da Paz, que mais tarde, no século XII, um homem frágil, fisicamente frágil, lá pelas estradas da velha Itália, ele, naquela região, de lá para cá, de um lado para o outro, ele cantava a paz, é exatamente o povo era hoje assim, o homem da ternura, o homem do amor, que é um êmbolo de Jesus, a nos convidar, seguir essa estrada com ele, ainda que vê, por vez, uma estrada, uma estrada solitária, cheia de pedros, de dificuldades, mas sempre cantando a paz. Aqui encerramos o nosso programa de hoje, agradecido a você, que nos acompanhou pelas ondas hercesianas ou através dos recursos tecnológicos da internet. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos